Boa tarde, boa tarde, Cléo. Cléo, porque eu não tinha olhado aqui, mas eu já marquei, tá? O número é o seu. Tinha, acho que o outro número 15 também tava marcado. Aí eu escolhi meus números novos aqui, tá? São meus, pode ficar tranquila. O seu continua, o nominho tá anotado aqui porque eu tava longe, tá? E a memória não tá boa. Carla Teres, o que que é balãozinho? É esse lugar aí onde você tá mandando cinco reais, tá? Pode ver aí acima, deixa eu ver se tem o meu aí que eu fiz. Tá vendo o meu superchat aí, ó? De trinta reais, escrito rifa, sete, quinze, trinta. Tá vendo? Pois é, nesse espaço aí do seu balãozinho verde, ele tem um espaço também onde dá pra você escrever. Então eu respondo só a pergunta que vem dentro do balão. Porque senão a pessoa faz uma pergunta de cinco reais e uma pergunta desse tamanho. Fica complicado. Então tem que usar, já que é cinco reais, tudo bem, pergunta objetiva dentro do balãozinho. Esse que é o balãozinho. É o lugar aí, embaixo tem onde você coloca o valor. Em cima tem uma linha. É ali que você escreve a sua pergunta, tá? Eu acho que você já fez perguntas aqui. Escreve no balãozinho, ok? Então bora lá, meu povo. Salve, salve as forças de Ogum. Ô Gunhê, meu pai. Ô Gunhê, salve São Jorge Guerreiro. Quebrador de demandas. Protetor de quem tá querendo aí ajuda. Aquele que vem e abre caminhos. Corta o mal e traz a justiça, tá? Hoje um dia tão especial, né? Que Ogum também é um dos meus pais de cabeça. Não é o principal. Mas, né? Tenho muito carinho. Hoje vai ter ritual maravilhoso à noite, tá? Ritual de Ogum ainda dá tempo, tá? Quinze reais. Quem quiser entrar aí no ritual de Ogum ainda dá tempo. Porque é à noite, certo? Hoje quem quiser fazer perguntinhas, uma pergunta é cinco. Três por dez. Gente, três perguntas por dez é de graça, né? Três perguntas por dez é de graça. E se você quer participar da nossa rifa, vocês viram aí que eu mesma já fiz o meu... Escolhi três números, pois é. Então a nossa rifa tá aqui, ó. Números de um a cem. O valor é dez reais. Você vai concorrer a um ritual de amor. Um ritual de prosperidade no povo cigano. Uma tiragem com baralho cigano. Duas mesas reais. Dois mapas astrais. Um perfume consagrado feito pra você. E um brinde especial que vai chegar aí na sua casa. Então vem ajudar. Essa rifa é pra centro geriátrico Cristo Rei. Então vem ajudar aqui, né? Na nossa rifa. Adquire um número, dois números. Vai estar ajudando muito aí o centro geriátrico, tá? Vem então fazer, né? Essa doação é uma doação. E você vai concorrer a esse tanto de ritual aí, tá? O valor é simbólico de dez reais, gente. Lembre-se, vocês estão ajudando uma casa de repouso que tá precisando, tá? Ah, mas os velhinhos já estão sendo vacinados. Sim, mas falta fralda. Falta, né? Suplementos básicos. Tá faltando injeção, seringa. Tudo que tá precisando lá. Então vamos ajudar, né? Não custa nada. Já fiz minha contribuição. Vou fazer mais até dia 30 ainda, tá? Esse dinheiro todo, ele vai ser revertido pra casa geriátrica, centro geriátrico Cristo Rei. Então vem ajudar, tá? O valor é só dez reais, ok? Simone Gomes, boa tarde. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, arroba a página da Cigana do Baralho. Hoje eu repostei ensinando a fazer um amuleto pra algum, tá? Um amuleto de proteção. Depois assistam o vídeo e deixem o comentário. Outra coisa, vocês estão comentando, gente, no vídeo de diário. Se você quer participar do sorteio que eu vou fazer pros signos do mês de maio, tem que ir lá no vídeo de mês de maio. Tem uma playlist que chama Mês de Maio Previsões. Tem um único vídeo, porque tem todas as previsões de todos os signos lá. Você vai assistir o seu, não vai pular comercial, vai deixar like, vai fazer comentário. Meu signo é tal. Não é aqui nesse vídeo, não. É no vídeo da previsão mensal. Tem gente fazendo comentário nesse vídeo aqui, não tá valendo. Só quem for lá e faz bastante comentário. Quero ver qual é o signo. O signo que tiver mais comentário, que for mais comentado, falar, ah, signo de gêmeos, eu sou gêmeana, aquário, o que for mais comentário, eu vou sortear aqui, ó, no dia 30 também, um perfume pra vocês, vai chegar na sua casa. Perfume consagrado, feito só pra você. Então, né, por favor aí, vamos fazer direitinho pra participar. Boa tarde, Yuri. E vamos começar com o céu astral? Lembrando que o céu astral é pra quê? Pro final de semana, né? Pro sábado e pro domingo, tá? 24 e 25 aí de abril. Mercúrio vai fazer um contato tenso com o urano que pode gerar turbulências, hein, nesse final de semana. Mudanças de planos e algumas dificuldades na comunicação e alguns estragos na parte elétrica e nos aparelhos eletrônicos. Então, cuidado aí com seus aparelhos eletrônicos. Nada de dormir com o telefone, né, com o celular carregando, por favor, tá? Pode acontecer acidentes. Podem também ocorrer mudanças de planos, atrasos e finalizações repentinas de contratos e acordos. Então, pode ter a perder aí, né, o emprego ou até mesmo questão de locação, locação de casa, tá? Durante a manhã de sábado, a Lua faz um aspecto positivo com Plutão que vai trazer uma força e renovação. A Lua fica fora de curso aí entre 7h51 até as 13h07 do domingo, até onde ela ingressa em Libra, que pode trazer mais racionalidade e busca pelo equilíbrio. O desafio será o contato tenso da Lua com Marte, que pode nos deixar mais irritados e com isso podemos descontar nossas frustrações nos relacionamentos íntimos com a família e parceiro. Então, nada de discutir à toa aí com o parceiro, nada de brigar, tá? Vamos ter um pouco de paciência que esse final de semana vai ser um pouquinho tenso, ok? Verusca Souza, boa tarde. Maria, Maria, boa tarde. Chegou agora, deixa aquele like pra mim. Quer fazer perguntinha? Uma pergunta é 5, 3 por 10. Aproveita essa promoção de 3 por 10, ó, você ganha uma pergunta grátis, tá? A pergunta tem que vir dentro do balãozinho, tá? Responde já, Carla. Embaixo tem o valor de 5 reais. Em cima tem uma linhazinha, você escreve a sua mensagem. Olha aqui, ó, no meu... Sobe um pouco aí o chat que você vai ver a minha contribuição de 30 reais, tá vendo? Pra minha, pra rifa? Ah lá, escrito rifa, 7, 15, 30, tá vendo? Dá pra você fazer isso no seu balãozinho de 5 reais. Mas, Paty, por quê? É porque tem que ocupar o espaço. Já que você quer fazer uma pergunta de 5, tem que ocupar um espaço de 5, né? Quanto maior o valor, maior o espaço pra você escrever a sua pergunta, tá? Então, a pergunta é barata, mas tem que vir dentro do balãozinho, né? Vou fazer aqui uma pergunta de 5 reais. Ah, tem uma linha ali em cima. Vou clicar nela e vou escrever minha mensagem ali. Então, tem ali, ó, né? O balãozinho verde, o valor embaixo e tem um balãozinho verde. Claramente, tá? Tem ali, né? Claramente um balãozinho. Embaixo o valor e uma linha. Você clica naquela linha e escreve a sua pergunta. Isso que é o balãozinho. Tá? Então, faz mais um de 5 reais e aproveita a promoção de 3 perguntas por, né? Por 10. Faz mais um de 5. Põe lá, pelo menos, duas perguntas dentro do balãozinho de 5. E uma eu deixo você fazer por fora. Porque senão você vai perder os 5 reais. Tá? Faz mais um de 5. Põe duas perguntas dentro do balãozinho verde. E a outra eu deixo você fazer por fora. E você ainda ganha aí, né? Uma pergunta grátis. Porque 3 perguntas por 10. Tá certo? Senão, não tem como. Beleza? Maria Venâncio. Boa tarde, Maria. Bora aqui ajudar a Maria na nossa... Na nossa rifa. Tá? Pra você aí, né? Que mora longe. Que mora em Portugal, ó. O valorzinho é só 3 euros, tá? Cada númerozinho aqui. Aproveita. Faça a sua doação. Vem aqui garantir, ó. Vai ganhar ritual de amor, de prosperidade. Você tem sorte, né, Maria? Prosperidade, mesa real, magia, perfume, brinde surpresa, tá? Vem aproveitar. Pra você que tá aí, né? Em outro país, gente. É lógico que eu não vou... Não é 10 euros, né? São 3 euros, 3 libras, tá? Aqui a nossa rifa. Então, aproveita, tá? Você que tá fora do país aí. Tô falando pra Maria, mas pra todo mundo. Porque ela chegou agora. Tá? Então, aproveita aí. E perguntinhas hoje, umas 5, 3 perguntas por 10. Você ganha uma pergunta grátis, gente. Bora lá, né? Bora lá. Ok? Então, vamos começar aqui pra Ares. Vamos, arianos. Obrigada, Maria, seu amor. Deixa eu embaralhar. Capricha Cigana. E aproveitem, gente. Quem ainda não entrou no ritual de Ogum, hoje tem ritual de Ogum, tá? Pode fazer por aqui mesmo, Maria. Tá? Hoje tem ritual de Ogum. E manda o número que você quer, tá bom? Hoje tem ritual de Ogum. Se você ainda não entrou, aproveita que o valor tá 15 reais. Valor de promoção. Mônica Martins, boa tarde. Capricha Cigana. Vem caprichar Cigana. Capricha pro amor. Pro sábado e pro domingo. Gratidão, gratidão, gratidão. Mônica Martins, nova no canal, pode fazer superchat. Estamos com promoção. Uma perguntinha é cinco. Três por dez. Tudo dentro do balãozinho, viu? Pode fazer, Mônica. Aproveita essa promoção de três por dez. Você ganha uma pergunta grátis. Peraí, deixa eu responder. Já tem perguntinha aqui da Vá. Opa, vamos lá. A Vá recebeu um bolo de presente. Será que é uma pessoa boa? Capricha Cigana. Vem caprichar Cigana. Com boa intenção. Capricha Cigana, vem caprichar. Joga pra Vá. Vem jogar. Joga pra Vá. É uma boa pessoa. Opa! Eita, menina. Sim, viu? É uma boa pessoa, sim. É uma mulher, aham. Pode confiar, tá? Sim. É uma boa pessoa. Pode surgir uma amizade aí. Se já não tiver uma amizade. Ok? Maria, o sete e o dezessete já foi, tá? O onze não. O onze é da Maria, vou anotar aqui. O sete e o dezessete já foi. Então, o onze, Maria, Venâncio. E obrigada. Pode escolher mais dois, tá? Aí, se tiver já escolhido, eu te falo que se escolheu, tá? O sete e o dezessete, a Cleo escolheu. Hoje eu queria escolher o sete também e já tá tinha escolhido. Pode escolher outro. Não entendi, Vá. Você perguntou se a pessoa que te deu um bolo de presente é uma pessoa boa. Saiu que sim. Ah, tá. Então, agora o vinte e um e o cinquenta e quatro. Ok, é seu, Maria. Tá? Vinte e um. Maria. Cinquenta e quatro. Tô anotando aqui o nome também, tá, gente? Pra não ter. Então, da Maria foi o onze, o vinte e um e cinquenta e quatro. Muito obrigada, o lar, tá? O centro geriátrico agradece. Bora aí, meu povo. Bora fazer perguntinha. Uma pergunta é cinco. Três perguntas por dez. Você ganhou pergunta grátis. Chegou agora? Deixa o seu joinha pra mim. Quer participar da nossa rifa, gente? Super baratinho. Cada número, dez reais. Tá? Cada numerozinho, dez reais. Você concorre? Ritual de amor, prosperidade no povo cigano, duas mesas reais, dois mapas astrais, perfume de atração e um brinde surpresa. Então, vem participar. Essa rifa não é pra mim. É pro centro geriátrico Cristo Rei. Vem aproveitar e aí ajudar o centro geriátrico. Ok? Ok. Ok, Carla? Tá. Então, a Carla quer saber se deve voltar pra casa onde ela morava. Se quer... Vai ter mudanças na loja dela. E se deve fazer as pazes com a irmã. Isso? Então, vamos lá. Três perguntinhas porque ela já fez um de cinco, tá, gente? Por isso que ela tá fazendo mais um de cinco. Três perguntinhas por dez. Isso aí, Carla. Então, vamos lá. Carla quer saber se ela deve voltar pra casa onde ela morava. Vem caprichar cigana. Capricha cigana. A Carla deve voltar pra casa onde ela morava. Vem caprichar, minha cigana. Vem caprichar. Bora a gente fazer perguntinha que hoje não tem live à noite, não. Porque tem ritual, tá? Quem ainda não tá no ritual de algum, vem entrar. Capricha cigana. Carla deve voltar pra casa onde ela morava. Gratidão, cigana. Gratidão. Opa, já saiu. Em relação à loja dela. Tem mudanças em relação à loja? As coisas vão melhorar? Ela quer saber se deve fazer as pazes com a irmã. Capricha cigana. Vem caprichar cigana. Capricha. Opa. Então, vamos começar aqui primeiro. Em relação à mudança pra casa que você morava antes. Deve voltar? Sim. Tá? Deve voltar, sim. Eu vejo a energia mais positiva. Eu vejo você se beneficiando aí com essa volta pra casa, pra onde você morava antes. Então, sim. A resposta é sim. Ok? Vamos aqui agora pra... Você perguntou sobre a sua loja. Eu vejo algumas dificuldades em relação à sua loja, tá? Vejo dificuldades. Não vejo você conseguindo aí resolver, não. E toma cuidado, que eu vejo pessoas mal intencionadas, de repente, querendo até investir aí na sua loja, mas é golpe. Então, não vejo movimentação positiva em relação à sua loja, não. Tá? E deve se reconciliar com a sua irmã? Olha. Tá falando aqui que você pode até se reconciliar com a sua irmã, mas você vai ter os mesmos problemas que você já teve com ela. Carta dos ratos é clara aqui, ó. Você vai continuar tendo os mesmos problemas. É bom se reconciliar, claro. Mas não vai com a expectativa que a pessoa vai mudar, não. Né? Se reconcilie que é bom pra você. Se reconcilie porque é bom, né? Não tá com mágoa. Mas não crie expectativas porque senão você vai sofrer. Ok? Vamos aqui responder pra Mônica Martins. Ok, Mônica. A Mônica, ela quer saber quais os sentimentos do Sidney por ela. Tem possibilidade de compromisso sério entre eles? E vai demorar muito pra ele decidir se tiver essa possibilidade? Então, vamos primeiro saber quais os sentimentos do Sidney pela Mônica. Capricha cigana. Vem caprichar cigana. Capricha. Vem caprichar. Joga pra Mônica. Quais os sentimentos do Sidney pela Mônica Martins? Opa, já caiu ali. Opa. Ela quer saber se tem a possibilidade de compromisso sério. Mais uma. Isso. E se tem, vai demorar muito ele se declarar pra esse compromisso sério? Capricha cigana. Vem caprichar cigana. Opa. Mais duas cigana. Minha cigana hoje tá que tá. Opa. Então, primeiro. Tem sentimentos? Sim. Tem sentimentos amorosos, tá? Sim. Ele tem sentimentos amorosos por você? Sim. Pode sim surgir um amor? Pode surgir um relacionamento? Vamos ver se... Claro que pode. Pode sim. Tá muito favorável pra... Então, sim. Ele tem sentimentos amorosos. Pode sim surgir. Agora vai demorar muito? Olha. Veja aqui, Mônica. Que vai demorar. Sabe por quê? Porque tem magia sobre vocês dois. Tá? Tem energia pesada sobre vocês dois. Ele tem sentimento. Ele quer algo sério. Mas vai demorar porque tem uma magia aí. Bloqueando o relacionamento seu e dele. Tá? A carta da raposa foi feita por uma mulher, tá? A carta da raposa é a carta dos ratos. Fala disso. Tá? E eu vejo que é uma mulher que se envolveu emocionalmente com ele. Tá? Fechando os caminhos dele pro amor. De repente, não é nem diretamente pra você. Fechando os caminhos dele pro amor. Então, não tem como esse relacionamento. Tem sentimento. Quer relacionamento. Mas não vai acontecer se não tiver aí uma quebra dessa magia que foi feita por uma mulher. Tá ok? Bora a gente fazer perguntinhas. Uma pergunta é cinco. Três. Três por dez. Tá? E se você quiser entrar no ritual de Ogum. Pra quebra de demanda. Abertura de caminhos. Né? Prosperidade. Quebra de magia. Tá? Justiça divina e humana. Só vim. Aproveita e faz seu superchat de quinze reais. Que tem hoje ritual à noite. Agora deixa eu embaralhar aqui. Podem mandar suas perguntas. Por nada, Carla. Peço a meus espíritos guardiões. Protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. Que abre o baralho pra todos os signos. Amor. Final de semana, né? Chegando aí. Capricha cigana. Vem caprichar. Gente, pode aproveitar. Enquanto a live tá rolando. Podem fazer perguntinhas, tá? Uma pergunta é cinco. Três por dez. Três por dez você ganha uma pergunta grátis. Gente, maravilha, hein? Ju Souza, boa tarde. Capricha minha cigana. Capricha pro financeiro, pro trabalho, pra todos os signos. Vem caprichar a cigana. Capricha. Final de semana, sábado e domingo. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora fazer perguntinha agora. Porque não tem live à noite. Porque tem ritual, né? Ritual lindo de Ogum. Quem quiser entrar ainda dá tempo. É quinze reais só, tá? Então aproveita aí pra quebra de demanda, abertura de caminho. Gente, Ogum, hoje é dia dele. É festa dele. E ele vai estar trabalhando, fazendo coisas pra gente. Então vão aproveitar, né? Vão pedir. Vão agradecer. O ritual vai ser lindo, maravilhoso. Tá? Comida dele, bebida dele. Vai ser tudo muito lindo. Flores. Então, quem quiser participar, bora fazer seu superchat aí. Gente, era cem reais essa vaga. Aproveita que tá quinze reais, tá? Ritual muito lindo mesmo. Gente, eu capricho. Porque eu acho assim, já que é pra fazer ritual, é pra fazer direito, né? Vão começar com o Ares? Vão lá, arianos. Podem fazer perguntinhas, tá? Lembrando que vai ter minutagem aqui. E outra coisa. Vai lá na playlist completa das previsões pro mês de maio. É um vídeo só. Com todas as previsões. E tem minutagem. Você vai comentar o seu signo. O signo que for mais comentado, eu vou sortear um perfume consagrado no dia trinta de maio. Então, vai lá, tá? É só um vídeo. Um vídeo bem grande, mas tem minutagem pra cada signo. Super completo. Vai lá, assiste o seu. Não pula comercial. Deixa like e faz comentário. Ah, eu sou geminiana. Ah, meu ascendente é câncer. Pode pôr ascendente e lunar também. Ah, minha lua é tal. Então, vai lá e comenta, tá? Porque o signo que for mais comentado, eu vou sortear pra esse signo um perfume consagrado pra você. É produzido pra você e consagrado onde você vê a consagração. Então, aproveita. Sem custo nenhum indo aí pra sua casa. Vamos lá pra Arias. Vamos lá, arianos. Vamos lá pros arianos pro amor. Pra esse final de semana, sábado e domingo. Casa da Cegonha. Pode surgir um novo amor pra você aí, hein? Quem tá solteiro aí, os arianos, pode surgir sim um novo amor, tá? Reconciliação, não vejo. Porque eu vejo energia de coisa nova. Passado, não vejo voltando não, tá? Eu vejo aqui pros casais que pode ocorrer gravidez. Quem tá aqui tentando aí, tá? Pros tentantes, um bom momento aí. Aproveita o final de semana pra beijar muito, né? Muito lelê que vai ter aí gravidez. Vamos pra finanças e trabalho. Carta do Cavalheiro. Alguns problemas podem surgir aí em relação ao trabalho. Você vai ter que resolver rápido, sabe? Vai ter que ir lá, papum. Pois é. Então, um bom momento pra tá resolvendo questões rápidas aí do trabalho. Até mesmo financeiro. De repente surge aí, né? Algo inesperado e você tem que arcar com essa dívida. Mas eu vejo você conseguindo aí resolver bem rápido. Não vejo problema nenhum. Não vejo um bom momento pra novo emprego, não. Só se for algo temporário. Só pra esse final de semana mesmo, tá? É, vão trabalhar nesse sábado, nesse domingo e alguma coisa. Aí sim, tá positivo. Agora, saúde e família. Carta dos Ratos. Cuidado com a saúde, tá? Marte não tá muito bom aí. Marte rege o signo de Ares. Não vai tá muito bom. Eu vejo aqui crise de estresse. Crise de ansiedade. Brigas, discussões em família, tá? Muito cuidado aí. Pode ter até uma crise de hipertensão. Então, muita atenção. Viu, Ariane? Porque eu vejo aqui realmente você bem desgastada aí. Então, nada de discutir, nada de estourar. Porque eu vejo que você pode tá brigando aí. E as coisas não ficarão boas. Principalmente pra sua saúde, tá bom? Ô, pratoro. Vamos lá, taurinos. Bora, meu povo. Bora fazer perguntinha. Uma pergunta é cinco. Três perguntas por dez. Vem fazer sua perguntinha. Vamos lá, pra touro, pro amor. Deixa eu pôr minha água aqui. Deixa eu pôr ela pra cá. Cartinha da casa. Olha, eu vejo os relacionamentos ficando mais sérios, tá? Então, aqueles relacionamentos que estavam mais pra lá do que pra cá, melhorando. Você tá namorando há muito tempo, pode até noivar o casal, morar junto, tá? Eu vejo uma possibilidade muito grande, muito companheirismo a dois aí. Energia tá positiva. Novo amor? Não, não vejo novo amor, não. Só mesmo pra quem já tá num relacionamento. E esse relacionamento ficando mais sério. Pra quem já mora junto, com mais aconchego, tá? As coisas fluindo melhor. Gente, quem não me segue lá no TikTok, é o Yuri, acabou de deixar meu TikTok aí. Clica e vai lá me seguir. Tem vídeos maravilhosos lá. Corre lá pra me seguir. Vamos agora pra finanças do trabalho. Vai ser tranquilo esse final de semana, tá? Não vejo nenhum problema. Tranquilidade no final de semana aí pra vocês, taurinos, tá? Não tem mudança. Pode até surgir um novo emprego, mas não tá com a morável. Tá realmente pra estabilidade. Essas energias positivas, pra quem já trabalha por conta, pra quem já tem seu emprego. Contra a saúde e família. Olha, cuidado aí com discussões e brigas na família, tá? Pode ser algum membro da família pode querer se afastar aí. Por causa de alguma discussão e briga, tá? Em relação à saúde, eu vejo uma depressão. Muito cuidado, vai cuidar dessa depressão, tá? Mas eu vejo aqui alguma discussão familiar e esse parente, né? Esse familiar morando. De repente mora na mesma casa querendo, ó, se mudar. Contra os gêmeos, vamos lá, geminianos. Cartinha pro amor, geminianos como eu. Lembrando que essa tiragem é pra signo solar, ascendente e lunar. Quem quiser fazer perguntinha, uma pergunta. É 5, 3 por 10, tá? Vai lá no meu Instagram, arroba a parte da cigana do baralho. E no TikTok, arroba a parte da cigana. Quem quiser consulta particular, está com promoção. Vai ficar o meu TikTok, o meu WhatsApp aqui na minutagem fixada na primeira mensagem aqui, tá? Desse vídeo, ok? E se você quiser participar do sorteio de um perfume consagrado aí na energia de Dona Maria Padilha ou Dona Sete Saias, é só você ir lá no vídeo, maio, previsões pra maio, ir lá, assistir o seu signo, tem minutagem lá, assistir o seu signo e comentar qual é o seu signo. Pode comentar também, ascendente e lunar, tá? Faz muito comentário, não pula comercial. E aí sim, no dia 30 de maio eu vou estar sorteando pra vocês. Vamos pra gêmeos pro amor? Carta do sol, eita, pode surgir um amor aí pra você. Algo novo surgindo, um amor verdadeiro? Opa, que maravilha, alguém pra acrescentar, tá? Reconciliações estão muito favoráveis. Relacionamentos a dois de muita paixão. Então, o amor está no ar aí pra você nesse final de semana. Eita, coisa boa, hein, gêmeos? Vamos pra finanças e trabalho? Carta da lua, você vai estar bem criativo, tá? Criatividade vai estar em alta, você vai estar aí aproveitando novas oportunidades, pode surgir um emprego onde você vai usar essa criatividade, tá? No trabalho, por conta própria, você vai estar usando meios de conseguir mais dinheiro, então as coisas vão fluir aí, tá? Pode surgir um emprego? Pode surgir um emprego, mas está muito propício aqui pra quem trabalha por conta. Conta com a criatividade. Vamos lá agora pra saúde, família. Cuidado com discussões. Amanhã, realmente, a energia está pra ir em discussões, né? Tá? O seu astral falou e as cartas vêm confirmando. Então, cuidado com a energia de amanhã. Principalmente a de amanhã, tá? Pode ter algumas discussões e algumas brigas. Vai ser algo sério? No momento, você vai ficar irritado, vai ficar chateado, mas não é geminiano esse tipo. Fica chateado, irritado, mas passa. Não vejo, assim, guardando rancor, não. Mas tem que tomar cuidado, realmente, com o estresse que isso vai gerar. Pode passar mal de ansiedade por causa do estresse da briga. Então, atenção aí na área de discutir. Falou uma coisa com você? Pensa mil vezes antes de responder, tá bom? Vamos pra câncer. Gente, hoje é dia de Ogum, de São Jorge, Guerreiro, tá? Quem quiser participar do nosso ritual, tem nosso ritual à noite. Não perca, gente. O valor era cem reais, agora é quinze. Vem participar, porque depois vai ser tarde na hora que ver os vídeos postados, na hora que ver as fotos postadas. Ah, eu queria tanto participar e já é tarde. Então, vem participar. O valor é só quinze reais, é um valor simbólico, tá? Vai ser um ritual maravilhoso pra Ogum. Vamos pra câncer? Vamos lá, câncer, pro amor. Cartinha da âncora. Estabilidade nos relacionamentos, tá? Não vejo novos amores. Do jeito que o relacionamento está, ele continua. Não vejo problemas também, tá? Então, vai ser aí um final de semana de tranquilidade. Sem discussões, sem brigas no relacionamento. Mas também, quem tá sozinho, não vejo novo amor, não. Bom, agora pra finanças e trabalho. Cuidado, você aí que tem seu emprego, tá? Fixo. Tem gente aí querendo dar uma puxadinha de tapete em você. Então, muita atenção. Pode ter realmente aquela puxada de tapete por um falso amigo, tá? Ou alguém de olho em uma vaga que você também tá querendo. Se afaste de pessoas invejosas. A gente sempre sabe quem é um invejoso, tá? Então, fiquem em alerta aí. Bom, agora pra saúde, família. Carta dos livros. Carta dos livros vem falando que é pra você, primeiro, dar uma olhada na saúde, tá? Tá precisando dar aquela geral na saúde. E, segundo, pensar, analisar bastante antes, né? De fazer algum comentário familiar que pode gerar discussões. Não é aquela coisa de pensar um milhão de vezes antes de falar, de dar sua opinião. Porque pode, você sabe que vai gerar alguma coisa. Então, pense bastante. Se valer a pena a discussão, eu acho que discussão nunca vale a pena, né? Então, deixa o teimoso não achar que tá certo, tá? Porque quem teima com o teimoso é mais teimoso ainda. Vamos agora pra Leão. Leão, quer fazer perguntinha? Uma pergunta às cinco. Três perguntas por dez, gente. Três perguntas. Você ganha uma perguntinha grátis. Vem fazer pergunta no superchat, tá? Vamos lá agora pra Leão, pro amor. Cartinha do coração. Final de semana apaixonado, tá? Leão vai estar apaixonado aí. Pode sim surgir um novo amor. E eu vejo, né, que o Leão Nino vai estar bem apaixonado aí. E pode ter uma reconciliação, tá? Pode ter uma recaída aí com esse. É, pode sim. Se você tá querendo, é bom. Agora, se você não estiver querendo, depois vai ficar arrependido. Mas tá muito propício aqui pros amores aí, pra Leão. Vamos pra finanças e trabalho. Momento de colher aquilo que você plantou, né? Andou plantando, ia atrás do emprego, mandou seu currículo, né? No seu trabalho por conta, tá dando o seu melhor. No seu trabalho fixo, você vem aí mostrando realmente o que você quer. Mostrando realmente o que, né? A diferença que você tá fazendo no emprego pra você ter um novo cargo. Aí sim, você vem colher aquilo que você plantou, né? Ninguém colhe o que não plantou. Então, se você vem aí plantando, você vai colher agora. Colher frutos e frutos muito bons. Vamos pra saúde, família. Maravilha. Tanto a energia familiar, quanto a de saúde. Não vejo problema nenhum. A Carta da Estrela vem trazendo aí pra você, né? Energias muito favoráveis, tanto pra saúde, quanto pra família. Se você tiver aí passando por um momento de doença, pode ficar tranquilo. Que as coisas irão melhorar, sim, pra você, tá? Então, eu vejo melhor aqui pra você da saúde. E quem não tá doente, vai continuar aí com a saúde a todo vapor, tá? E a energia familiar muito, muito boa. De muita comemoração. Chegou agora? Chegou agora? Deixa aquele like aí pra mim. Quer participar do sorteio de um perfume consagrado? É só ir lá no vídeo mensal com as previsões, tá? Eu fiz um vídeo pra previsões pra todos os signos pro mês de maio. Tem uma playlist que tá falando. Vai lá assistir. Faz o comentário, tá? Eu vou deixar o link. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá? O link aqui do vídeo mensal. Assista o vídeo. Não pula. Assista o seu signo. Não pula comercial, por favor. Tá? E deixa o comentário. O signo que for mais comentado. Ah, eu sou de gêmeos. Ah, eu sou de câncer. Minha lua é tal. O signo que tiver mais citação, for mais comentado lá. Eu vou sortear esse perfume consagrado. Vai chegar na sua casa sem custo nenhum. E ele é feito pra você, tá? É um perfume feito pra você. Vamos lá pra virgem. Vamos lá, virginianos, pro amor. Carta da criança. Novo amor chega pra você, tá? Se você tá aí em processo de separação, eu vejo aqui novas energias. A separação acontece, tá? Bons momentos aí pros casais que estão começando a se conhecer. Ou aqueles que, né? Que estavam num relacionamento bagunçado se resolver, tá? Eu vejo términos de relacionamento, porque eu vejo recomeços, né? Novas energias. Então pode sim ter uma separação aqui. Mas eu vejo virginianos querendo a separação. E isso tá positivo, tá bom? Vamos pra finanças e trabalho. Opa! Prosperidade e abundância. Pode chegar aí uma notícia nesse final de semana pra você de um emprego, tá? Então o emprego pode chegar aí pra você, viu? Virginiano, aproveita. Quem trabalha por conta própria também tem a possibilidade de ter muito mais ganhos, tá? Quem trabalha fixo aí vai tá normal. Vamos pra saúde e família. Olha, pode ter alguns problemas familiares durante o dia, mas se resolve, tá? O domingo já passa melhor. As energias estarão mais positivas no domingo. Não vejo problema nenhum em relação à saúde também. Se tiver algum probleminha no sábado, mas é resolvido rápido aí por você. Vamos pra Libra. Vamos lá, Librianos. Salve Ogum. Salve São Jorge Guerreiro. Hoje é dia dele, gente. Bora aí aproveitar. Onde tem ritual. Bora aproveitar. O valor é só 15 reais. E quem quiser fazer perguntinhas, uma pergunta é 5. 3 perguntas por 10. 3 por 10. Você faz 3 perguntas dentro do balãozinho e paga só 10 reais. Então bora aproveitar. Vamos lá pra Libra. Vamos lá, Librianos, pro amor. Carta da Cobra. Essa Carta da Cobra que saiu ontem pra Libra e sai de novo hoje. Falando que é momento de quê? De recomeçar. Aqui não é de traição, tá? É momento de sair da casca e rumo a uma vida nova. Então eu vejo aqui separação. Término sim de relacionamento. Tanto de namoro, casamento. Porque tá precisando de renovar. A Cobra, ela não tira a casca dela? Ela não troca de pele? Pois é. Então tá na hora de você trocar sua pele. Tá na hora de você fazer mudanças aí e seguir um novo caminho. Viu, Libriano? Em relação ao amor. Vamos pra finanças e trabalho. Carta do Cão. Carta do Cão vem falando que algum amigo pode estar te auxiliando aí no novo emprego. Te indicar pra um novo emprego, tá? Ou até mesmo te emprestar um dinheiro aí caso você necessite. Então eu vejo aqui um bom momento aí pra indicação de emprego. E alguém também te facilitando, te ajudando financeiramente aí pra pagar alguma dívida rápida. Tá? Saúde e família. Olha, eu vejo energia positiva. Se você vem aí cuidando da saúde, você vai colher saúde. Se você vem aí cuidando da família com amor, é isso que você vai receber. Então as energias estão positivas em relação aí à saúde e também à família. Quem chegou agora, deixa aquele like e vem dar sua boa tarde pra mim. Vamos lá pra escorpião. Vamos pro amor escorpião. Carta do jardim. Energia positiva. Eu vejo estabilidade, tá? Momentos alegres pra quem é casal. Pode sim começar um relacionamento aí devagarinho, devagarzinho. E sim, pode ter aquela reconciliação. Final de semana não vai ser ruim pra você no amor, não. Tá? Vamos aqui agora pra finanças e trabalho. Olha, bom momento pra sorte em relação a jogos. Faz aquela fezinha aí, escorpiano. Quem sabe tá ganhando aí, né? Na loco, mega cena. Faz aquela fezinha porque tem coisa boa chegando aí pra você em relação à sorte no jogo. Tá? Pode também ter sorte aí de alguém te indicar pra um trabalho. Tá? Melhora também a questão financeira em relação aos seus trabalhos por conta. Vamos agora pra saúde e família. Carta em relação à saúde. A família pode ter fofocas familiar. Tá? Em relação à família pode ter um disse-me-disse. Pode ter uma fofoca e uma intriga aí, né? Vejo aqui uma mulher fofoqueira. Tá? Trazendo aí intriga pro meio da família. Tá? A saúde pode ficar um pouco abalada aqui. Que eu vejo você com um excesso de estresse, querendo brigar com todo mundo por causa dessa fofoca. Acalma, né? Se não for verdade, deixa pra lá, né? Tenta, ou se quiser tentar resolver, resolva, mas sem discutir. Porque eu vejo você passando aí raiva com isso e ficando doente. Tá bom? Chegou agora? Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra mim. Gente, hoje não tem like à noite, não. Porque a gente tem ritual, tá? Então, quem quiser fazer perguntinha, faça agora. Uma pergunta de cinco. Três por dez reais. Você ganha uma pergunta nessa três por dez. Você faz tudo no balãozinho amarelo. E manda aqui pra mim que eu vou responder três perguntas suas por dez reais. Gente, de grátis, praticamente. Você vai ganhar uma pergunta grátis, né? Onde? Qual outro canal aí que responde três perguntas por dez? Linhos? Vamos lá pra Sagitário. Vamos pro amor, Sagitário? Carta dos ratos. Energia não tá muito boa, não, tá? É. Pro amor não tá muito boa a energia aí, né? Dos sagitarianos. Não vejo energia boa pros sagitarianos, não. No amor. Cuidado, tá? Cuidado com brigas, discussões. Eu vejo até separações acontecendo. Reconciliação não acontece aqui, não, tá? A energia tá bem pesada aí pra esse final de semana. Vamos pra finanças e trabalho. Olha, pode ser que as coisas melhorem. Vejo aqui também o emprego aqui pra você. Temporário, tá? Se você tá com alguma dívida, eu vejo conseguindo pagar. As coisas melhoram pra você aí, viu, sagitariano, em relação ao financeiro. Empregos só temporários, ok? Se você trabalha por conta, vai ter uma melhoria aí significativa. Vamos agora pra saúde, família. Carta do cigano. Ó, energia muito boa. Saúde excelente, principalmente pros homens sagitarianos, tá? E a energia de família, de comemoração, de alegrias. Não vejo problema nenhum aí, tá? E homens sagitarianos com a vitalidade toda, energia toda. Salve Ogum, salve São Jorge, né? Hoje é dia de São Jorge, olha que maravilhoso. Quem quiser participar aí do nosso ritual, gente, 15 reais só. Ritual, você vai entrar num grupo. É gravado, você vai ver. Tá aí, é hoje à noite. Aproveita, porque agora é a última live que você vai ter a oportunidade de estar participando aí do ritual de Ogum. Tá ok? Vamos pra Capricórnio? Vamos lá, Capricórnio, pro amor. Carta da aliança, tá? Relacionamentos aí ficando sério. Se você tá começando a se envolver com alguém, essa pessoa, ela pode querer algo sério com você. Tinha muitas pessoas indo morar juntos e eu vejo casamentos nesse final de semana. Vamos agora pras finanças de trabalho. Tirar duas aqui. Opa! Tava com algum problema? Tava com alguma dívida pra pagar? Eu vejo a espiritualidade te abençoando, tá? Eu vejo conseguindo resolver esse problema seu financeiro. Então, não fique preocupado, tá? Você vai conseguir pagar essa dívida. Então, tenha calma aí, Capricorniano, que as coisas irão se resolver. Pode sim surgir um emprego pra você que tá necessitado muito, tá? Pra quem tem seu comércio, eu vejo melhoras. Final de semana aí vai ser coisa boa. Agora pra saúde, família. Olha, movimentação positiva. Conversas, coisas boas aí pra você, tá? Conversas familiares, as coisas irão fluir, tá? Saúde tá excelente. Então, eu vejo coisas muito boas no final de semana. Não se preocupe que eu não vejo você passando raiva nesse final de semana não, viu, Capricórnio? Deixa eu responder perguntinha. Ah, é. É a Cleo. Responder perguntinha pra Cleo. Antes de ir pra Aquário. Ok. Tá bom, vamos lá. A Cleo, ela quer saber se ela vai conseguir voltar ao mercado de trabalho, né? O que de bom chega no caminho dela, né? Que bênçãos chegam no caminho da Cleo? Tem alguém tramando alguma coisa no trabalho da filha? Ela tá sentindo uma energia estranha, né? Alguém querendo o mal dela. Então, capricha minha cigana. Capricha aqui, né? Primeiro. Cleo volta pro mercado de trabalho. Capricha cigana. Mais um, mais um, mais um. Capricha cigana. Vem caprichar cigana. Mais um, Capel. Opa, saiu aqui. Agora, ela quer saber quais as bênçãos que chegam na vida dela, né? Nos próximos dias, nos próximos meses. Vem caprichar cigana. Capricha. Bom, prontinho. Pra filha dela. Tem alguém tramando cigana contra a filha dela no trabalho? A filha dela tá sentindo uma energia pesada. O que ela tá sentindo é verdadeiro? Capricha. Opa, já caiu. Então, vamos lá. Primeiro, você perguntou se você volta pro mercado de trabalho. Sim, tá? Você volta pro mercado de trabalho. Eu vejo aqui duas oportunidades, tá? Duas propostas vão chegar até você. Ok? Algo que você vai querer fazer, abrir o seu próprio negócio. Ou até mesmo um trabalho mesmo fixo. Vai surgir sim. Você vai ter que decidir o que você realmente quer. Trabalhar pros outros ou pra você mesmo. Que vai surgir essa oportunidade, tá? As bênçãos que vão chegar na sua vida. Vamos ver? Eita! Que maravilha! Bênçãos em relação ao financeiro. Tá? Você vai colher aí prosperidade e abundância. Tá? A carta dos pássaros. A carta dos pássaros. Dos pássaros e da foice vem falando de colher aquilo realmente que é seu. Então, a partir dessa volta ao mercado ou a opção de abrir um próprio negócio, eu vejo você aqui, ó, colhendo bênçãos em relação à prosperidade financeira. Então, seu financeiro vai dar uma mudada muito grande. Mas tudo depende da sua escolha do trabalho ali, tá bom? Agora, pra sua filha. Olha, eu vejo que sim. A carta da cruz vem falando que sim, tá? É alguém novo da empresa, tá? Pode ser que entrou junto com você, tá? Alguém novo lá também não gosta de você. Acho que você é um intruso. E uma pessoa que também entrou pode ter entrado junto com você ou depois de você, tá? Tem sim, alguém tramando, tem que fazer aí, né, uma proteção, tá? Mas eu acho que sua mãe já tá no grupo de Ogum. Coloca seu nome lá, né? Eu acho que vocês estão em Ogum. Então, Ogum vai limpar aqui. Mas que tem, tem. E fica de olho, porque não é uma pessoa velha de casa, não, tá? Uma pessoa que também chegou recente. Pode ter chegado um pouco antes de você ou na mesma época que você, até um pouquinho depois. Essa pessoa, ela tá fazendo fofocas sobre você, viu, Em? Vamos lá agora pra... Aquário, vamos lá, Aquário. Aquário pro amor, vamos lá. Cartinha da cigana e cartinha do caixão. Novos amores chegando, tá? Não vejo a reconciliação, não. E vejo fim de relacionamentos que estão aí desgastados. Então, fim de relacionamentos desgastados, tá? Não vejo reconciliação pra vocês. Pode que eu sou o Júnior e o amor pra quem tá solteiro. Vamos pro financeiro. Carta dos livros. Tá na hora de analisar gastos. Bom momento pra estar estudando aí pra concursos, tá? Ou fazendo curso de aperfeiçoamento. Tá investindo na educação. E, né, analisar aquilo que você deve gastar, aquilo que você não deve. O que você pode, o que você não pode. Sem fazer compras exageradas. Compras saúde e família. Carta da caveira. Carta da cruz. Ó, carta da montanha. Dificuldade aí, tá? Na saúde pode surgir um mal-estar. E a família pode ter algumas discussões e brigas. Então, muita, muita atenção. Ok? Bora lá, meu povo. Uma perguntinha cinco. Três perguntinhas por dez. Bora fazer seu superchat aí. Aproveita. Ana Grace. Boa tarde, Ana Grace. Gente, quem ainda não entrou no grupo do Ritual de Ogum, bora entrar. O valor é só quinze reais. Tem ritual hoje, tá? Vamos agora com peixes. Vamos lá, piscianos. Fechar aí, né, com peixes. Previsões pra sábado e domingo. Vamos lá pro amor. Vamos lá. Amor pra peixes. Carta do Cavalheiro. Carta do Cavalheiro vem falando aqui de uma reconciliação, tá? Se você brigou com seu parceiro, tá lá um sem falar com o outro, eu vejo reconciliação nesse final de semana, tá bom? Pode ter um relacionamento passageiro também. Pra quem já tem um relacionamento, não vejo nada não. Que tá focado mesmo aqui pra aquela pessoa, tá? Pra aquela pessoa que acabou de discutir, brigar, tá separado. Tá certo? Vamos lá agora pra saúde, família e finanças e trabalho. Olha, pode surgir um novo emprego pra você que tá desempregado aí, tá? Novo emprego surgindo pra você que está desempregado. Olha que maravilha. Então surge aí pra você um novo emprego. Então eu vejo aqui um novo emprego chegando pra você que tá desempregado aí. E pra você que já trabalha, eu vejo muito amor e muita paixão nesse final de semana no trabalho, tá? Pra saúde. Olha, saúde tá falando pra você investigar alguma coisa aí. Pode ter doença. Então investigue aí que pode ter alguma doença aí, né? Te rondando. Então muita, muita atenção. Certo? A Fabrinha também está tranquila. Ah, fez um pico de 20? Então manda pergunta, Grace. Ana Grace. Manda pergunta, manda pergunta que eu vou responder. Enquanto isso, deixa eu só tirar essas cartas aqui e você pode mandar as perguntas aí, tá? Tem direito a seis perguntas. Olha que maravilha. Super promoção, hein? Enquanto isso, eu vou guardando aqui as cartinhas. E eu vou responder a Ana Grace, viu gente? Pode fazer Pix também, tá? Pix, PicPay. Enquanto ela manda as perguntas, eu vou tirando aqui a mesa, pra ficar mais fácil pra mim depois. Gente, hoje tem live... Live não. Hoje tem vídeo no TikTok. Vai ficar aqui na primeira mensagem fixada, tá bom? E também nós temos o nosso ritual, tá? Quem ainda não entrou no ritual, vou esperar ver. É a pergunta mesmo, Ana? É a pergunta que você vai fazer? Que eu não tô conseguindo ver. Yuri, olha pra mim meu WhatsApp. Ah, tá. Desculpa, eu até engasguei. Entendi, você tá querendo é rifa. Beleza. Ótimo. Deixa eu marcar aqui o número que você quer. O 63, 63, ok. E o 71, ok. Pensei que era pergunta, mas não é pergunta. Ah, você já tá no ritual de algum, né? Então, vamos lá. 63, deixa eu marcar aqui. Ana Grace. E o outro é 71. 71, Ana Grace. Prontinho. Beleza. Deixa eu ver se já dá pra mim fazer aqui, porque aí eu já faço, transfiro pra cá. Vamos ver se dá. Vamos ver se vai lá. Não. Acho que eu errei. Tô fazendo aqui, porque se não, depois não dá tempo. É, acho que é aqui. Vamos lá ver se dá certo. Acho que foi. Foi. Prontinho. Aí, ó. Já tá aí o seu superchat da rifa. Muito obrigada, tá? Gente, muito obrigada. Eu volto, creio que domingo. É. Domingo à noite com as previsões, tá? Beijo pra vocês. Tenha um ótimo final de semana. E quem tá participando do ritual aí, né? É à noite, lá pras 21 horas, que a gente vai ter o nosso ritual. E aí vocês vão ver que coisa mais linda, tá bom? Beijão. E eu espero todo mundo à noite que vai participar do ritual. E vejo vocês no domingo. Beijo, gente. Ótimo final de semana. Fui. Até mais. Obrigado. Tchau, Tchau, Tchau.